No mundo em que nós vivemos, ele tem tudo para fazer esfriar a sua fé. Se você se envolver durante as 24 horas de um dia, se você se envolver com as coisas desse mundo uma boa parte do tempo, o seu coração se envolver com isso, é seguro que você vai se esfriar. A sua fé vai começar a se afastar do Senhor e vai acontecer uma apatia, com relação ao Senhor você não sabe porquê, você não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de ter comunhão com os irmãos, você não tem vontade de ter comunhão com o Senhor e pouco a pouco você vai se afastando de Deus, afastando do Senhor Jesus, se afastando da igreja e da vida da igreja. Então, o segredo é você se envolver com as coisas do Senhor, principalmente você está seguindo bem de perto a palavra profética que vem a cada semana, você arrumina, você toma como palavra de Deus, de advertência, de direção, de suprimento, de encorajamento e você também vive a vida da igreja intensamente. Essa é a nossa proteção, isso é que mantém o fogo do Espírito aceso dentro de nós. Portanto, não se deixe abater a sua fé, não se deixe esfriar. Esse mundo tem tudo para esfriar você, mas porque o mundo justamente tem esse papel de causar apatia na fé dos cristãos também, apatia com relação à palavra de Deus, não tem mais sede pela palavra de Deus. Todo dia o seu tempo é ocupado com as mídias sociais, com as redes sociais, com tantas coisas que você assiste, você perde o seu tempo. Então, vamos ser diferentes, nós somos diferentes, nós somos aqueles que vão trazer o Senhor de volta. Muito bem, então, primeiro vem a apatia, depois vem a revelação do homem da iniquidade. O que detém esse homem da iniquidade, já que o iníquo é sem lei, ele não quer nenhuma restrição da lei, não só a lei exterior, que a cultura, Deus com seu arranjo soberano, fez com que a cultura ocidental tem muito da base judaico-cristã, que acaba, no aspecto moral, no aspecto ético, acaba, ainda tem alguns conceitos da lei de Deus que Deus deu para o povo de Israel e também do cristianismo. Então, isso faz com que o homem da iniquidade, que ele vai aparecer e não quer ter restrição nenhuma da lei, nenhuma restrição de Deus e também, além dessas leis exteriores, tem uma lei que Deus colocou no nosso coração. Essa lei, a lei da natureza, que está em Romanos capítulo 2, essa lei Deus colocou dentro do homem, já na criação do homem, por natureza, nós, na nossa consciência, nós sabemos o que Deus gosta, o que Deus não gosta, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, a nossa consciência acusa e, muitas vezes, a nossa mente, o nosso pensamento defende e justifica o nosso erro, mas a consciência continua acusando e, assim, a lei de Deus está colocada dentro de nós. Mas o homem pode cauterizar essa consciência, tornar essa consciência insensível de uma vez por todas, repetidas vezes, fazendo o mesmo erro, cometendo o mesmo erro. Portanto, o homem da iniquidade, quando surgir, ele quer romper, ajudar as nações, ele quer fazer com que as nações rompam todos os laços, por menor que seja, todos os laços com Deus, não quer ter nenhum tipo de temor a Deus, nenhuma restrição com relação a Deus. Então, isso já está operando, é o mistério da iniquidade que está operando. Bom, diz assim, Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela revelação da sua vinda. Muito bem. Então, embora o anticristo, quando aparecer, ele aparecerá com um grande poder, mas, quando o Senhor Jesus aparecer, manifestar a sua vinda, ele será rapidamente destruído. É isso que eu quero falar nessa noite, sobre a noiva e o exército. E a partir do versículo 9, mostra que o que anticristo vai aprontar aqui, nesse mundo, é uma luta entre a verdade, Deus e a verdade. Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio, tabernaculou entre nós, se fez carne e veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Quer dizer, ele se encarnou para trazer o próprio Deus para nós como graça, mas essa graça tem que se tornar verdade em nós. Eu quero já repetir logo no começo da mensagem, alguns estão interpretando erradamente o que eu quero dizer com a verdade. Embora a Bíblia tenha muitas verdades e nós temos muitas verdades bíblicas, mas, queridos irmãos, essas verdades bíblicas têm que se tornar a verdade em nós. É diferente, você pode ter muitas verdades na sua mente, na sua cabeça, no seu arquivo, mas essas verdades que você recebe através das palavras proféticas, das palavras fundamentais, essa verdade precisa ser sedimentada em você por meio de sofrimentos, por meio da perseverança, por meio das provações, até que a sua fé seja aprovada e a verdade seja constituída em você. Em outras palavras, você terá a própria realidade de Deus. Deus, ele é a verdade nesse universo, porque antes de criar esse universo, só existia Deus, portanto, ele é a própria verdade. Se você tirar Deus, não tem o universo, não tem a criação, não tem nada. Então, Deus é a verdade. Mas Deus quer nos agraciar tanto, o ser humano, que ele nos criou com o Espírito, através do seu sopro. Então, é justamente para nós podermos receber Deus como graça, receber o próprio Deus em nós como graça. Mas se nós não deixarmos esse Deus sedimentar em nós, através de Deus trabalhar em nós, através das situações que passamos, experiências que nós vamos tendo com esse Deus, perseverança nos sofrimentos, nas provações, esse Deus não será real em nós. Nós temos muita doutrina na cabeça, falamos muitas mensagens, tem gente que fala muitas e muitas mensagens, mas tem pouco de Deus como realidade nele. O que interessa, queridos irmãos, naquele dia, é quanto de verdade haverá em você. Portanto, irmãos, nós estamos no meio de uma luta entre a verdade e a mentira. Aqui diz assim, Ora, o aparecimento do iníquo, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É uma luta entre a verdade e a mentira. Satanás é o pai da mentira. Vós sois do diabo, ele dizendo para os judeus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Irmão Ezra, na sexta-feira à noite, disse claramente, ele foi homicida, ele que provocou Caim a matar Abel. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Mesmo sendo aquele arcanjo, criado como selo da perfeição, cheio de sabedoria, cheio de formosura, mas ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Por isso, irmãos, é perigoso. Você tem tantas verdades bíblicas na cabeça e você fala tantas mensagens para outras pessoas e você não tem a verdade em você e não se firmar na verdade. Queridos irmãos, vamos deixar de ser esse cristão, falador de mensagem, mas vamos ser aquele que se firma na verdade e aquele que há verdade nele. Nós queremos ter a verdade sedimentada em nós. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, esse arcanjo, ele se tornou Satanás, adversário de Deus, e ele se tornou a própria mentira. Ele é o mentiroso, ele se tornou pai da mentira. Por isso, voltando lá para 2 Tessalonicenses 2, o aparecimento do Iníco, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, os sinais miraculosos, os prodígios sobrenaturais, o poder sobrenatural, não necessariamente vem de Deus. Pode vir da mentira. Você precisa ter discernimento. Com todo engano de injustiça. A mentira é justamente para enganar você, para levar você à injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Você acolhe a verdade, você está acolhendo o amor de Deus. Mas se você rejeita a verdade, você rejeita o amor de Deus, você não será salvo. Por esse motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade. Deus está, desde a vinda de Cristo, Deus trouxe concretamente a verdade para a humanidade, para esse mundo. E tantas oportunidades cada homem tem de receber a palavra da verdade por meio do Evangelho. E quantas pessoas rejeitam e não dão crédito à verdade. Quem não dá crédito à verdade, então Deus lhes manda a operação do erro. Eles vão errando, 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 pecado após pecado, cada vez pior, cada vez pior. Queridos irmãos, isso se manifesta principalmente na área da sensualidade, do sexo, as coisas vão indo de imundícia para imundícia, mas cada vez mais se tornando coisas normais. Mas não é só nessa área, em todas as áreas, esse dar crédito à mentira. A fim de serem julgados, todos quantos não derem crédito à verdade. Portanto, irmãos, nós estamos lutando para mais pessoas darem crédito à verdade. Pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. para mais pessoas darem crédito à verdade. Para mais pessoas darem crédito à verdade. Para mais pessoas darem crédito à verdade.